Meu nome é André, eu sou de Planaltina DF, temos uma loja em Planaltina DF e outra em Palmas, Tocantins. Nossa família já é do começo, então acabou que a gente tinha um outro segmento que era meio semelhante, a gente foi conhecer melhor a Biomundo e gostou demais, a gente resolveu pegar uma franquia pra nós. Tem cinco anos já que nós temos a franquia. A conversão pra mim muito bacana, que eu acho importante aqui, são os outros franqueados, que a gente vai tirando dúvidas com os próprios franqueados, que às vezes eles têm uma dúvida que a gente pode tirar, a gente tira dúvida com eles, então pra mim o que tá sendo mais legal são os próprios franqueados. Muito bom ver o resultado das pessoas falando, ó, esse produto deu certo, esse aqui é bom, esse aqui é bom ver o depoimento das pessoas que vão na loja, tá ajudando as pessoas, é muito bacana também, pra gente, pro cliente, pra todo mundo, pro vendedor, então todo mundo fica feliz. Bom, meus planos daqui cinco anos é ter mais franquias, igual a gente tem uma, quando viu que ela já se pagou, montamos mais duas unidades, então nossa tendência é ir crescendo.